Espero que um dia me ame como eu Venha ficar dentro do mundo Porque até hoje eu só ouvi promessas Toca o telefone e ouça essas conversas O meu coração levou a sair Isso no amor não faz sentido Não pensei que fosse lero, lero Só lero, lero E boi, e boi Ele cancela lero, lero Só quem está assistindo aqui é eu Eu também, estou até filmando